Com o objetivo de conhecer melhor o Ford Fiesta R2 com o qual compete no WRC Academy, João Silva esteve em Espanha a testar uma viatura idêntica. O resultado foi satisfatório. Consegui através da RMC alugar um Ford Fiesta idêntico ao que usámos na WRC Academy e consegui fazer um plano de teste interessante. Eu melhorei algumas coisas na minha condução, também fiquei a conhecer o carro e devido à sua falta de potência temos que ter outro tipo de técnica e eu então fui moldando a minha condução ao carro e acho que no final já estávamos a fazer tempos interessantes. Quando comparado com o tempo do Brandon Reeves, que também teve a oportunidade de testar o mesmo carro, no mesmo metrô, Santos de Rolho de Portugal e pelo que o engenheiro da equipa RMC nos disse, nós andamos nos tempos de... A afinação das suspensões e da travagem foram os itens mais trabalhados. Nós estamos algo limitados, não podemos mexer a nível de geometria do carro nem a altura. Nisso a equipa deixou o carro exatamente como a WRC Academy usa. Só temos liberdade de mexer na afinação das suspensões e na repartição de travagem e o nosso trabalho baseou-se nesses dois itens e acho que chegamos a um bom compromisso. Na Rally de Igreja o objetivo é melhorar o resultado feito em Portugal com o novo navegador. O sistema dele de dar notas e o ritmo que ele impõe não é nada estranho, rapidamente me habituei e estou muito satisfeito com o trabalho que temos vindo a fazer. Ele é muito inteligente como navegador, sabe opinar e sabe acima de tudo compreender o piloto que tem ao lado e isso tem que facilitar e muito este trabalho. O objetivo é fazer melhor do que fizemos no Rally de Portugal. Eu gostava de poder dizer que queria ficar em determinado lugar, mas já não me arrisquei isso. Mas estou confiante e vou tentar, porque em princípio isto terá a última prova garantida que eu tenho. A partir de agora está tudo em aberto outra vez. Vou tentar dar-me o melhor. João Silva e Hugo Magalhães motivados para o Rally da Grécia que acontece de 24 a 27 de Maio.